Você sonhou que era atacado por uma coruja? Ou a coruja demonstrou alguma hostilidade para você com relação a você no sonho? Então, o que você está vendo ali? Você está vendo um adversário seu extremamente habilidoso, extremamente astuto, extremamente sorrateiro. Por quê? Porque a sabedoria da coruja supera muito a sabedoria da própria águia, quando é para obter a presa. Inclusive, a coruja faz questão da invisibilidade, coisa com que a águia não se preocupa. Mas a coruja, além de buscar uma assertividade máxima no ataque à sua presa, ela luta muito para ser invisível, o mais que ela conseguir. Então, ela é um animal, ela é uma caçadora extremamente habilidosa. E se você foi atacado ou foi hostilizado por uma coruja em sonho, na vida de vigília cabe a você ficar extremamente quieto. Não fale dos seus assuntos, das suas coisas, porque alguém muito sorrateiro está de olho em você. Para pegar um detalhe seu, uma fala sua, um gesto seu, e fazer, entregar lá o ouro na mão do bandido. Sábio seria se você se resguardasse, nas opiniões, nas suas falas. Então, não fale de nada, não fale de política, não fale de relações afetivas. Boca calada, não entra mosquito. Se você sonhou que era atacado por uma coruja, ou foi hostilizado por uma coruja, faça a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso universo, eu te amo muito. E por intermédio de nosso maior mestre, Jesus Cristo, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu me declaro super sábio, super saudável, super amoroso, super bondoso. Eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em mim. Em nome de Jesus Cristo, nosso maior mestre, já aconteceu, está feito. Amém. Estas palavras, já aconteceu, está feito, pronunciadas ao final de uma oração ou de uma afirmação, é ultrapoder cósmico. Na Ásia, os médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada em 4 minutos. Eles impuseram as mãos sobre o paciente e lá na tela do raio-x estava sendo tudo filmado. Os 4 médicos falavam as palavras, já está curado, já aconteceu, está feito, por 4 minutos. E o tumor virou a nada, sumiu 100%. Então, quando você utilizar, já aconteceu, está feito, você está afirmando, isso é um poder cósmico. Outro poder cósmico, eu te sou muito grato, muito obrigado, eu te agradeço, gratidão. E outro poder cósmico, eu te amo. Então, se você consegue pronunciar essas expressões aí, saiba que você não está simplesmente se utilizando de formas verbais, ou de meios de comunicação. Você está, sim, exercendo ultrapoder cósmico. E você, pronunciando esta afirmação a qual me referi várias vezes durante o dia, no seu pavilhão mental, você vai estar assumindo o controle do seu pavilhão mental. A maioria das populações mundiais não tem o controle do pavilhão mental. Quando você não toma o controle do seu pavilhão mental, outras pessoas o fazem. E outras pessoas a que me refiram, são pessoas carnais, extraterrestres, espíritos, pessoas invisíveis, etc, etc. Por quê? Porque a criação é muito vasta. A infinitude é a marca do nosso Criador. Ele é infinito para todas as direções. Não existe como mensurar as obras do Criador. Não existe isso. A infinitude é a sua marca em tudo que ele é e faz. É isso que o torna tão grande. Tão prezado internauta. Quando você fizer estas afirmações, você vai estar transmutando o seu astral, o seu espiritual. Os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas. E transmutando positivamente a sua realidade. Você não está vendo, mas está sim acontecendo. Você passa a vibrar alto. Quem vibra alto está acima de confusão, está acima de feitiço, de praga, de magia negra, de tudo que é coisa ruim. Porque as ondas da magia negra, das coisas ruins, passam aqui. Elas nunca passam daqui para cima. E quando você se utiliza da gratidão, quando você faz o bem, quando você é uma pessoa que busca ser maior e melhor a cada dia, a sua vibração é aqui em cima. Ela não entra em ressonância com as ondas negativas. O que que baixa a vibração de uma pessoa para ela vibrar nas ondas negativas, aqui na frequência negativa, falar mal dos outros, reclamar, a ingratidão. Tudo isso baixa a vibração. Daí a pessoa pode ter resultados ruins nas áreas da sua vida. A pessoa pode até ficar doente. Então, utilize-se dos seus poderes pessoais, que o Criador te deu, para se empoderar. Quando você fazer essas afirmações várias vezes durante o dia, você vai criar ondas positivas e as coisas negativas não quererão e não poderão ficar no seu pavilhão mental ali no controle. E você vai passar a magnetizar aquilo que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. É muito positivo isso. E se você tiver o hábito de fazer isso dia todo, todos os dias, você vai ter aí um estado, uma vibração alta, muito positiva. E os sonhos com coruja atacando você ou hostilizando você não vão representar nada. Porque você estará super protegido pelos seus próprios poderes. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo mandar-me por e-mail o que você quiser me falar. E muita gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos. E aí E aí